Música Vamos falar a respeito do avanço da civilização, se é um progresso ou uma decadência, de acordo com aquilo que às vezes a mídia nos traz de uma maneira agressiva, cuja sensação é, por vezes, de que o ser humano neste planeta está decrescendo no que diga a respeito à evolução. Na realidade, a neurolinguística já explica isso. Existem muitas pessoas que, infelizmente, vivem com referências ao passado. Você pode ter certeza de que isto, daqui a um pouco de tempo, vai ser lembrado como uma coisa no passado, onde pessoas dirão, e por isso que a gente disse a neurolinguística explica isso, dirão para nós, ou se nós não nos traímos, diremos para outros, no passado é que era bom, no passado é que se tinha respeito, no passado é que as coisas eram assim ou assado. Isso é fugir da realidade. Porque se fôssemos viver, se o passado tivesse uma relação de necessidade para o nosso processo evolutivo, nós nos lembraríamos de todas as outras reencarnações, ou pelo menos das mais significativas. Se assim não é, é porque o presente, o presente é realidade na vida, não convidando-nos, evidentemente, a faltar com a previdência. Mas, se o passado era tão bom, nós trouxemos uma outra imagem aqui. Isto aqui é uma imagem do passado, onde o Mr. Henry Ford dizia o seguinte, em questão do passado, só era dele, todos os americanos podem escolher a cor dos seus carros, desde que eles sejam pretos, ok? Você lembra, e você tomara que você não lembre, que a moda do passado era todo mundo se vestir igual. Todo mundo se vestir igual. Ou seja, você olhava e dava a impressão de que eram pessoas construídas em série. Ou seja, a dinâmica nos traz hoje um presente como? Muito mais flexível. Muito mais flexível em todos os sentidos. É claro que no planeta nós temos que considerar que a evolução não se dá por igualdade, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Por isso que nós encontramos grupos que são discrepantes, tanto em matéria de evolução, quanto em matéria, por exemplo, de aspectos morais no que diz respeito a usos e costumes. Está certo? Então, existem diferenças, porque os espíritos que estão aqui estão numa classificação semelhante em relação uns aos outros. Nós encontramos como espíritos em expiação e provas, indo já para um estado de regeneração. Ou então outra fuga é, no futuro é que vai ser melhor. E tem país que vive pregando isso. No futuro é que vai ser melhor. Todos esses aspectos é fugir do presente. O passado era bom, no futuro vai ser melhor, é fugir do presente. Quando a estruturação do futuro está no que você está vivendo hoje. Sim ou não? O passado te alicerçou para você estar aqui. Mas a realidade do seu futuro, feliz ou infeliz, bom ou mal, estão nas decisões do hoje. Por isso a necessidade de termos consciência sobre nós mesmos. Porque vivenciar uma realidade inconsciente significa ter um futuro só Deus sabe. No tipo do só Deus sabe. Porque é negligenciar, negligenciar a oportunidade de ter-se um futuro melhor, um futuro de maior construção e, por que não, cada vez mais feliz. Muito bem. Muitos também esperam isso. Que a Terra tenha logo um problema qualquer, que um meteoro de grandes proporções atinja a Terra e, assim, elimina todo mundo que não é bom e vai todo mundo que não é bom vai para o planeta Chupão, que ia passar no ano 2000, não passou, ia ter o fim do mundo em 2012. Desde o ano 1000 a gente vem querendo liquidar com esse mundo, mas nós somos incompetentes para acabar com o mundo. A gente não consegue nunca. No ano 1000 a gente queria acabar, depois era no ano 2000, aí viram que tinha um erro no calendário gregoriano, não ia ser em 2004. Mas aí, no 2004 não aconteceu, em 2012 teve um cidadão que o Mário estava nos dizendo que o mundo deveria ter acabado quarta-feira passada. De uma igreja aí. O ponto é o seguinte, vai ver que acabou mesmo, está todo mundo desencarnado, a gente não sabe. Não é verdade? Vai ver que é isso. Já acabou o mundo, nós estamos desencarnados, isso é plano espiritual, a gente não está sabendo. Então é bom você comprar o livro que está aí já fora, porque sabe como são essas coisas. Pode ser que eles peçam para você o livro para você entrar no nosso lar. Porque tem gente que achando que acontece isso, acontecendo isso, o indivíduo vai imediatamente para algum lugar paradisíaco, via de regra, num processo de acomodação, onde todo mundo é bonzinho, e aí, de repente, eu crio uma versão de céu reelaborado. O nosso lar, às vezes, ele toma essa conotação de um céu reelaborado, como um umbral toma uma conotação de reelaborar o inferno. Quando, na realidade, um céu ou inferno é, de fato, como já foi um seminário aqui, um estado de espírito da criatura. Nós vivemos e nos posicionamos, seja interior, inclusive em questão de relacionamento com pessoas, situações, atraídos e atraindo-se, situações e pessoas, de acordo com a nossa condição vibratória, de acordo com o nosso magnetismo, em palavras mais simplórias, de acordo com aquilo que a gente gosta. Por isso que Jesus disse que o semelhante sempre irá atrair o semelhante, em todas as situações e circunstâncias. Por isso, essa necessidade de conscientização. Vamos ver um pouco do livro dos espíritos. O Kardec, no capítulo 8, diz o seguinte, na lei do progresso, que é claro, ele é claríssimo em afirmar que o homem, ele está imerso na lei do progresso e a cada dia constrói um mundo melhor, apesar da lentidão do progresso moral. Significando dizer que, à medida que a pessoa se intelectualiza, ela começa a valorizar aspectos morais, primeiro da convivência dentro do ambiente que se encontra, para depois ir fazendo que a condição da moralidade também evolua para o sentido daquilo que nos traz o evangelho, do ensinamento máximo de Jesus. Na lei número 790, o Kardec vai perguntar se a civilização constitui um progresso ou uma decadência da humanidade. E os Espíritos são sábios em dizer que a civilização é um progresso incompleto. Por isso que a gente vê as discrepâncias. Que, infelizmente, vendem muito mais ainda hoje daquilo que não é sadio do que aquilo que você faz regularmente. Querem ver? Quem é que amanhã vai assaltar a padaria perto da sua casa? Ou seja lá, a casa de pão, o supermercado. Aqui, levante a mão. Não tem notícia para amanhã. Percebeu? O que você vai fazer amanhã? Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ser útil no seu lar, etc. Não é verdade? Se alguém levantasse a mão aqui e dissesse, não, eu vou assaltar o supermercado do lado da minha casa, era a notícia. Não é fato? O que é a notícia que vende hoje? Infelizmente, ainda, a notícia desagradável que poucas pessoas patrocinam diante de toda a realidade deste planeta. A grande maioria não está agindo de forma inadequada em relação ao seu semelhante, em relação a si mesmo, faltando com o respeito a si mesmo. E, obviamente, porque não se respeita, não vai respeitar o seu semelhante. Tão simples quanto. Então, Kadek continua dizendo seria racional condenar a civilização? E a resposta dos Espíritos é condenar antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. Significa dizer o seguinte, se a gente encontrou o átomo e resolve fazer a bomba atômica para matar os outros, é um problema, não é do átomo, e sim da atitude de como utilizar da ferramenta. Ok? Com uma faca, você pode preparar o seu alimento, mas você também pode se tornar uma criatura altamente agressiva em relação ao semelhante. O instrumento é passivo. A maneira de utilizá-lo é exatamente estar de acordo com a falta do respeito a si mesmo. Por que repetimos isso? Porque, obviamente, nós projetamos no outro aquilo que nós temos ou aquilo que somos. Nós projetamos o que gostamos ou o que não gostamos do outro de forma, inclusive, inconsciente, que dispara o outro por atitudes, pela própria vibração do outro, por uma palavra, dispara gatilhos em nós de situações que nós gostamos ou não gostamos em nós. E aí a gente projeta sobre o outro. Na realidade, o outro nada mais é do que o reflexo de nós mesmos, daquilo que temos ainda para melhorar, ou daquilo que já temos de muito bom e que se projeta sobre a outra pessoa. E isso é despertado por gatilhos onde pode ser pela própria vibração do semelhante, como eu digo, repetindo, atitudes, palavras, às vezes mesmo gestos, que desperta a criatura na projeção que se faz. Por isso a necessidade de entendermos que a ferramenta está para nós. Querem ver uma ferramenta fantástica? André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem que é intitulada a língua. Ele diz o seguinte, que a língua, apesar de ser um músculo, graças a Deus, como todos os outros músculos do corpo, não ganha dimensão ao exercitá-la. Você já imaginou se ela ganhasse dimensão? Quando a gente fala em mal da vida alheia, ia ter que carregar a língua naqueles carrinhos de pedreiro. Sabe aqueles carrinhos de pedreiro que você arrega cimento? Você veja como é bom. Ela só fica mais fina. E se bila assim de vez em quando. Mas é uma ferramenta ou não é? Não é uma ferramenta? Você pode usar de que jeito? Como a faca, não é? Para produzir o alimento ou para ferir. Depende. E o problema dela é cujo ferimento, às vezes, não cicatriza numa última reencarnação. Nós que trabalhamos muito com... Durante muitos anos, e já dissemos aqui outras vezes, estamos apenas repetindo, com o reeducandos, que é o nome mais adequado para aqueles que estão cumprindo pena em penitenciárias, sabemos, por vezes, que o indivíduo, por vezes, tira o corpo do outro. Não é verdade? Mas tem gente... Mata o corpo do outro. Que também não justifica, óbvio. Mas tem gente que mata a esperança. E quando você mata a esperança, você não sabe quantas reencarnações para frente, esse indivíduo estará morto. Então, veja. E a língua é um simples... Um simples músculo e uma simples ferramenta. Como a gente apresentou a questão do átomo, por ser um simples... Um simples ferramenta e que se utiliza do jeito que se bem entende. Tem gente que o utiliza para até brincar com ela e fazer os outros serem felizes. Se tem gente que lembra da formiga atômica, não fale, porque aí é identificador de idade. Aí, nós vamos de frente. A formiga... Não se faça de desentendida. Aí, na 791, a DEC continua. Você veja que tudo isso que nós estamos trazendo, o pessoal está no livro dos Espíritos. Obra básica da codificação que merece, precisa ser estudada. Aliás, uma observação para você, estudante da doutrina. J. Herculano Pires, ou o professor José Herculano Pires, que fez a tradução da... Também foi um dos tradutores da codificação, que, em nossa simples opinião, nos parece ser uma das melhores traduções feitas, o professor Herculano Pires disse que estudou. Estudar é diferente de ler. Certo ou não? Estudou o livro dos Espíritos, e ele foi tradutor, 2.500 vezes. E cada vez que ele estudava, ele aprendia, ele observava algum ponto que havia passado em branco. 2.500 vezes. O Divaldo, quando começou a ter algumas manifestações mediúnicas, dita pelo próprio Divaldo, ele foi numa casa espírita, e o médium estava, tinha dado passividade para um mentor, e aí o médium disse para ele, ele disse, o que eu devo fazer? O médium disse, leia o livro dos Espíritos. Aí ele, na semana, leu o livro dos Espíritos, voltou na semana seguinte, disse, o que eu devo fazer agora? Ele disse assim, leia novamente o livro dos Espíritos. Aí ele foi, semana, leu o livro dos Espíritos, voltou, disse, o que o senhor me orienta agora? Ele disse, agora você estude o livro dos Espíritos. Percebeu a importância? Nós estamos trabalhando com o livro dos Espíritos. Na 791, os Espíritos afirmam que a civilização está fadada ao progresso e só não atingiu completamente porque a moral não está tão desenvolvida quanto a inteligência. Olha que beleza. Não tem retrocesso. Nós não regredimos. A teoria da metempsicose é uma teoria que veio com os capelinos. Quando eles vieram, de capela, alguns poucos vieram e eles trouxeram. Quando eles chegaram aqui, nós já até usamos essa ilustração em uma outra palestra, quando eles chegaram aqui, eles chegaram no nosso estado, o nosso estágio era primitivo. Então, você imagina sair com esse corpinho lindo que você tem, que também não te pertence, porque nós somos usufrutuários deles. Nós saímos daqui e irmos para um planeta cuja configuração seja primitiva. Qual é a sensação que deu? São animais e eu vou reencarnar em animais. Essa é a teoria da metempsicose. que foi muito difundida na Índia, no Egito e depois foi difundida também na Grécia. Tanto é que se achava que o indivíduo que não fosse bom, ele regredia reencarnando em animais. Daí vem a teoria da metempsicose. Isso não acontece. Conquista feita e conquista realizada morreu o assunto. Você não tem como regredir. Então, se o indivíduo não tivesse, não usasse da higiene, ele reencarnava como porco. Se ele fosse muito agressivo, ele reencarnava como leão ou tigre. Imagina o que ia ter de cascavel pelas ruas pelo caso da língua das pessoas. Mas, enfim. Percebe? Isso não é possível. É daqui para frente. Ah, mas a coisa parece. Parece porque a questão da análise é circunscrita. Quando a gente diz assim, a coisa parece que está pior, porque está analisando de forma circunscrita. Está se baseando na versão de 1, 2 ou 3. A gente tem que buscar o todo, sim ou não? Você tem que buscar o todo, ver as conquistas como um todo. Nos últimos 50 anos, nós tivemos conquistas que nós demoramos séculos. Séculos. Querem ver? Em 1969, em 20 de julho, quando o homem chegou na Lua, o computador para tirar a Saturno 5 da Terra, levando a Apolo, fazer a lunissagem, tirar a Apolo de lá, trazer para a Terra, fazer a aterrissagem, ocupava na NASA cinco salas. Esse computador, quando você tinha aquele celular que era monocromático, inclusive, lembra? StarTech, por exemplo, que o cara sacava daqui e abria. Tinha antena, inclusive, caso você precisasse, você podia esgrimar com a antena. Era mais potente do que os cinco computadores que a NASA usou. Ok? Então, aquilo que era ficção científica na jornada nas estrelas, você usa para falar com alguém na estação espacial, na China, na tua mão, em qualquer lugar, sem custo. Não é verdade? Sem custo. Veja, em pouquíssimo tempo. Por isso que Kardec continua sob o influxo da vontade de Deus, ele não poderia realizar imediatamente todo o bem que poderia produzir a fim de progredir abruptamente? Veja, olha a imagem de novo. Deus vai lá e dá uma sova nos seus filhos e fica todo mundo bom. Ou então, ele não passa de mágica, deixa todo mundo bom. Está pensando que isso aí é coisa nossa atual? Não. O próprio Tiago perguntou para Jesus, por que o senhor não dá, não tinha a palavra passe, nem fluido terapia, o senhor não dá uma bênção aí nesse povo e não transforma e não deixa todo mundo bom? Aí Jesus responde para ele, você encontra isso na Boa Nova, no livro Boa Nova. Jesus responde para ele, mas Tiago, você já incorporou o reino dos céus no seu interior? Ou seja, você já desenvolveu o reino dos céus no seu interior? Significa, você já deixou de falar mal da vida alheia? Você deixou de ser orgulhoso? Você deixou de ser vaidoso? Você deixou de ser egoísta? Você passou a pensar no outro e pensar sobre você mesmo só coisas boas? Seria isso o reino dos céus? Aí o Tiago disse, ah, eu não, senhor. Então como é que você quer que eu imponha para os outros a condição de fazer com que eles fiquem melhor? E o Tiago andava com ele. Aliás, o Tiago era irmão dele. Não é? Vivia na mesma casa. Percebeu? Como é que Deus vai impor sobre, não é? E aí a resposta, os homens ainda não estão preparados nem dispostos a obter esse bem. O Senhor nos dá a liberdade de escolha. A parte filosófica da doutrina espírita diz, Deus não destruiria tudo que aí está para recomeçar do zero ou simplesmente levar a beatitude meia dúzia de eleitos. Ou seja, quem ama ama e ponto. Deus ama aquele que está equivocado tanto quanto ama aquele que está no caminho correto. Porque quem ama ama. Simplesmente isso. Como é que vai destruir aquilo que foi criado para poder pegar meia dúzia de lá e dizer, não, esses aqui sim, os outros não. Veja, a criação do pai ela é calcada no amor. sendo assim, não haverá destruição, mas regeneração, soerguimento, levantar a criatura, redimir a criatura, iluminar a criatura, ou seja, a criatura iluminada é a criatura que está consciente. Conclusão, nem todos vão progredir ao mesmo tempo e da mesma maneira. É nisto que os mais avançados contribuem no progresso dos outros pelo contato social. e o X da questão está na 780 que ele diz assim, ele pergunta se o progresso moral segue o intelectual e a resposta é a sua consequência. O progresso intelectual é o que desabrocha no homem a necessidade de sua elevação moral. É através do intelecto que a compreensão do bem e do mal é favorecida para que o homem possa fazer a sua escolha. E o desenvolvimento do livre-arbítrio, ou seja, da liberdade de escolha, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade nos atos. Então a escolha é você pode escolher a dor ou pode escolher o amor. A opção é de cada um. Não significa, porque nós aprendemos na doutrina espírita que você pode evoluir de duas maneiras, pelo amor e pela dor. Sim ou não? Não significa que evoluir pelo amor não existam desafios. Está certo? Não existam desafios. Evoluir pelo amor não é ficar em contemplação zen. Sem fazer coisa nenhuma. Tudo corre, tudo corre bem. É o estudante diante da escola. A escola, para muitos estudantes, traz os desafios das noites sem sono, das provas a terem que ser estudadas, etc. E, por vezes, até do ano que tenha que ser repetido. Trazem desafios, mas ele investe nesse sacrifício, porque ele objetiva os resultados para a vida dele. mas existem outros que acham que a escola é um verdadeiro mapa do inferno, onde vai tirar dele o final de semana, vai tirar dele as viagens, as festas e o sono. Não é verdade? Veja, é uma questão. O amor traz desafios. Evoluir pelo amor não significa não ser desafiado, desafiada. não significa não ser provado, provada. Evoluir pela dor é a opção que a criatura tem, e aí é duro admitir, é a opção que a criatura tem em não aceitar-se e não permitir que o seu centro, que é de origem divina, esteja atuando sobre ela mesma. É quando eu resisto sobre mim mesmo. É quando eu vou resistir às realidades. aliás, doutor Bezerra de Menezes Espírito, pela psicografia de Chico, diz o seguinte, toda vez que você admite algo como uma verdade e faz diferente daquilo que admitiu, você terá um problema psicológico que se transformará a largo prazo de acordo com a resistência em não fazer aquilo que se admitiu numa doença. Não é fantástico? por quê? Porque eu admito como uma verdade e começo a criar uma crise dentro de mim mesmo. Eu sei que não deveria fazer, mas eu vou fazer porque todo mundo faz. Ok? Estou usando um exemplo grosseiro, mas isso vai se transformar num problema psicológico. E se não for feito nada, vai se transformar numa enfermidade. porque Deus está punindo? Não, porque eu resisto à minha realidade de natureza divina. Então, é duro admitir, mas o amor e a dor sempre estiveram inseridas num único lugar, no nosso íntimo, em nós mesmos. Por isso que existem também as criaturas materialistas e inseguras que tentam atravancar o progresso? Os Espíritos dizem, sim, serão levados, no entanto, pela torrente da evolução, a mesma que pretendem deter e terão a consciência por algoz, sob a injunção da lei de causa e efeito. Então, na realidade, é a gente tentar entender como a vida funciona. Aqui na reunião do abacateiro que o Chico fazia, e era de fato debaixo do abacateiro, ele contou certa vez a história do pastor e do cão. A criança chegou para o pastor e perguntou para o pastor que estava cuidando do rebanho das ovelhas. Como criança que era, disse assim, se a ovelha se afastar do senhor, o que é que o senhor faz? Ele disse, eu coloco o rebanho em segurança, no redil, e vou buscá-la. A criança não satisfeita, porque é uma pergunta atrás da outra, né? Mas e se a ovelha se afastar muito e cair dentro de um poço? Ele disse, eu faço a mesma coisa com o rebanho, vou até o poço, pego a ovelha, ela vai estar machucada, vou colocá-la nos ombros, trazê-la de volta, cuidar dos seus ferimentos e reintroduzi-la no rebanho. Mas e se a ovelha se afastar? Muito, muito! E o senhor está com o rebanho aqui preso e de repente pode ter lobo próximo. Ele disse, aí então eu mando o cão para ir buscá-la. aí o Chico parou e disse assim, Jesus é o pastor. Quando a ovelha se afasta muito do rebanho, ele manda um cão chamado dor, que vai buscar lá para dentro do rebanho de novo. Quem se afasta não é o pastor, é a ovelha. na hora que estiver doendo, a gente tem que dizer assim, ih, o homem mandou o cão para me buscar. Não é verdade? Na hora que doer, você diz assim, hum, está aqui o bicho que veio me buscar. Porque ele não quer você fora do rebanho, mas ele não quer te controlar. Ele quer você feliz. A felicidade é estar em Jesus. E não é estar em Jesus religioso, místico, ou religioso. É estar em Jesus na conscientização de nós mesmos, de nós para conosco e de nós para com os semelhantes. Por isso que, apesar dos negativistas e do pessimistas, nunca se foi tão solidário no mundo como hoje em dia. Começa o trabalho na Casa do Caminho, que é a primeira instituição fundada de solidariedade, que a gente já conhece a história, assim, da partida de Jesus por Pedro, João, Tiago, irmão de Jesus, entre outros, que construíram na Casa do Caminho que ia de Jerusalém para Jericó para atender as pessoas necessitadas, tanto espiritual como socialmente. E, na realidade, a ONU, já faz algum tempo, apresentou um estudo que sintetizava 1.600, provando que 70% das pessoas neste planeta pensam no bem, enquanto 30% são pensamentos neutros, desequilibrados ou maldosos. Pensar no bem não significa só pensar em coisas boas, mas o que se sobressai, se a gente considerar no final de 24 horas, são pensamentos melhores que contabilmente, porque contabilidade é débito-crédito, tem gente que não sabe fazer isso, mas o fato é, contabilmente, é você ter mais saldo do que, não é? Você ter saldo na conta. Então, no final do dia, avalie os seus pensamentos, faça um exercício durante a próxima semana, avalie no final do dia, faça o que Santo Agostinho fazia. Ele no final, quando colocava a cabeça no travesseiro, ele pensava da seguinte maneira, se aquilo que ele tinha feito para as pessoas durante o dia, tinha dito ou pensado, se alguém tivesse feito isso com ele, como é que ele se sentiria? Ok? Isso é um processo de autoanálise que pode ser feito por nós mesmos. Então, uma civilização ampla pressupõe conquista de certos valores ainda não efetuados. Olha a evolução, não é? Por agora, o egoísmo é o móvel de quase todas as ações. A própria religião, para muita gente, não tem passado de mera formalidade. Ainda pretende-se o céu pela lei do menor esforço, como se fosse possível burlar a vigilância e a lei de Deus. É então o imprescindível que é que o homem viva com senso de mortalidade, que invista em seu porvir espiritual, já que através da reencarnação nós vamos tornar os caminhos percorridos e efetuar a compulsória colheita. Porque semeadura é livre, colheita é obrigatória. Aqueles que condenam a civilização aos avanços da ciência ou a modernidade que se encontra, na verdade, estão equivocados, por esconder uma obra de Deus e não aqueles que abusam dela, como nós mostramos o caso da utilização do próprio átomo. Então, na realidade, qual é o caminho que você tem a seguir? Não é opcional? Não é livre-arbítrio? Você pode optar por aquele caminho onde o esforço seja verdadeiro ou pode optar em realizar os seus sonhos indo para o plano espiritual com a companhia aérea já vai? Porque a gente vive dizendo que não tem medo da morte, mas quando você diz assim pode ser hoje? Você não vai deixar para amanhã que é segunda-feira ficar mais complicado dia domingo, etc. Na realidade, quando a gente faz essas opções equivocadas, as querendo fugir de quem? De nós mesmos. Nós não fugimos das situações, nós fugimos de nós mesmos, sim ou não? Saiba que só vai ganhar ticket de ida, que é uma questão de escolha, que sai da sua casa com destino no nosso lar, isso se der. E tem um detalhe, tarifa promocional é custo zero, no estado de adulto. Para voltar, neném, é desse jeito aqui, só na próxima, sai do nosso lar, destino, vem na mesma família, porque fugiu daquilo que tinha que fazer, então vem na mesma. Vem na mesma família, qualidade de bebê, tarifa flexível é indisponível, porque tem que ser tarifa, na realidade também tem que ser tarifa programada. A gente não foge dos nossos compromissos, não passa para ombro de terceiro aquilo que tem que realizar, não nos enganemos, nós não transferimos responsabilidade, vai levar, nós vamos levar conosco, então não adianta fugir daqui, fugir da realidade de si mesmo, porque vai carregar a mala que tiver. parece gente que vai no aeroporto carregando o travesseiro, já viu aqueles que tem franja, às vezes está até babadão assim, aí ele leva o travesseiro, aí ele bota o travesseiro na poltrona, fica aquela metade do travesseiro no corredor, cada vez que a comissária passa e esbarra, ele acorda e fica irritado, e diz que a vida dele é um inferno, pois é, começa no travesseiro, vai desencarnar e vai levar o travesseiro junto, sim ou não? ou vai ficar apegado no travesseiro, cada vez que você vai usar aquele travesseiro tem aquela criatura ali, obsidiando o travesseiro, então veja, qual é o ponto? Libertar-se, libertar-se, é Jesus dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quem? De mim mesmo, do que? Dos meus preconceitos, das minhas limitações que eu imponho a mim mesmo no dia a dia, ou seja, temos que nos libertar, nos reformar, tem roteiro para isso? Tem roteiro, não é porque se nós somos os artistas, tem roteiro, o roteiro está aqui, há mais de dois mil anos que existe esse roteiro e Jesus sintetizou em dois, que a gente pode utilizar muito bem o segundo, ama o próximo como a si mesmo, esse é o melhor roteiro, até porque o que a gente mais quer neste mundo como artista que somos se não ganhar efetivamente o Amorska, que é o Oscar do Amor entregue por próprio Jesus. Não é verdade? Boa, só a gente prefere ganhar o Amorska ou o Oscar do Amor ou a gente fica esperando uma ligação do plano espiritual nos convidando para aquilo que a gente acha que pode ser melhor. Veja esse filme. Apaga a luz para mim, por favor. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Sou eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você está querendo me vender alguma coisa, é isso? Não senhor, dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não caiu nessa não, vocês vêm ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa e depois isso é tudo enrolação. E eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu, não é sorteio, é merecimento. Ah é? Uma viagem para onde? Para outro planeta, olha que máximo. Ah garota, para de palhaçada, você acha que eu sou o que, criança, para você ficar me dando trote? Ah vai, vai procurar o que fazer, vai. Não é trote, o senhor ao terminar essa encarnação vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, mas olha só, eu não quero, tá minha filha, eu gosto muito aqui da terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Ah, eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. É, peraí, eu não entendi direito, então eu fui promovido? Ahn, não exatamente, digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a terra. Digamos que o povo lá, assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet, olha que fofo, digamos que é um estilo assim meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada, não é graça. Mas, mas isso é um absurdo, minha filha, como assim, como é que eu vou para lá, para esse lugar? Mas veja pelo lado bom, lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garota? Eu não sei nem instalar um ventilador de teto, eu vou ajudar o que na evolução desse lugar? Mas sim, senhor Rubens, não se preocupe, essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será a peça fundamental para as engrenagens da vida. Engrenagens da vida, pô, mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era para eu me preparar que a terra ia mudar. Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar, há pelo menos dois mil anos, os mansos herdarão a terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha, eu sou muito manso, eu nunca bati ninguém não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não era o senhor sendo homofóbico deixou a ver durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui que é o melhor mesmo, entendeu? O mundo é gay, querido. É gay, é feminino, é hétero, é transexo, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu, enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo não, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente, o senhor não fez nada, Rubens, a filanda perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas, isso não me rendeu nada não? Claro que sim, e aí que vem a boa notícia, o senhor não vai pra esse planeta em qualquer voo não, tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim e um guaravita. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 172 com destino ao planeta menos 2015. Pedimos que por favor afivelem seus cintos e tenham todos uma excelente viagem. Ô, peraí, e o meu lanche? Que lanche, senhor? Ué, o amendoim e o guaravita que a garota falou que eu ia ganhar. Ah, sim, ela estava só zoando, espíritos não comem. Ela é espiritual. Ah, isso é um absurdo, olha, eu vou no procon aí dessa galáxia aí, eu vou reclamar, porque eles me falaram que eu ia ter, olha, eu quero o meu amendoim e o meu guaravita, eu quero agora o meu amendoim e o guaravita. Não, eu quero o meu amendoim e o guaravita, senão eu não vou pra lugar nenhum, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui na Terra, ninguém me tira. Rapaz, vou contar até três. Genial, né? É tudo, a gente vê, é tudo uma questão de escolha, na verdade, a gente pode escolher ou pode receber a ligação. Eu tenho certeza que você deve escolher ficando por aqui mesmo, né? Muita paz a todos. E aí,